A denúncia chegou ao 2º Distrito Policial pelo advogado da vítima. Segundo a delegada, a mulher do Paraná teve os mesmos sintomas que outras pacientes que usaram o mesmo produto. A advogada entrou em contato relatando os mesmos sintomas, as mesmas complicações e o uso do mesmo produto e do mesmo lote. Inclusive ela chegou a ficar entubada? Isso, ela teve estado gravíssimo, foi entubada, já está entubada, já foi liberada do hospital, mas está com muita dificuldade respiratória ainda. Em menos de uma semana, cinco mulheres procuraram a polícia para denunciar que foram vítimas de procedimentos estéticos. Apenas um caso deve ser investigado separadamente. Rosana fez preenchimento labial na clínica do setor Urias Magalhães, mesmo lugar onde uma mulher foi internada depois de fazer um preenchimento no glúteo. Já afastamos a possibilidade de ser o mesmo produto, já é um outro produto que foi utilizado nela, Então vai ser instaurado sim um procedimento para avaliação de se é um caso de herpes com uma lega profissional que fez a aplicação, se é uma infecção, talvez por não ter tomado as medidas sanitárias adequadas, ou se é uma alergia dela. Mas já está sendo instaurado o procedimento, mas não vai tramitar no mesmo inquérito. No começo da semana, amostras do ácido hialurônico foram enviadas à perícia. Os resultados dos exames ainda não saíram. A polícia quer saber se houve falha na composição ou se o erro foi na aplicação, conforme alega o advogado da indústria. Segundo a Polícia Civil, a indústria tem autorização para vender apenas cosméticos e não poderia estar comercializando substâncias injetáveis. Ainda de acordo com a investigação, em um único evento realizado no dia 19 de junho em Goiânia, a empresa vendeu quase 40 caixas do produto. No site da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, consta que desde agosto do ano passado, os produtos dessa fabricante tiveram uso e venda proibidos no Brasil. A mesma decisão determina o recolhimento do material. Depois que o caso ganhou repercussão, a indústria se comprometeu a retirar o lote de circulação. O documento é do dia 29 deste mês. A detentora da marca teria que fazer o pedido de registro desse produto. Eles alegam que teriam terceirizado a produção e que então essa outra empresa seria responsável por pedir esse registro. Inclusive apresentaram um número de processo que teria essa autorização. A pesquisa inicial apontou que seria relativa a um outro produto. Então ainda existe uma certa irregularidade. Então caso se confirme que o problema é realmente com o produto e a Vigilância Sanitária Estadual diga que é irregular essa forma de proceder, as duas empresas responderão. Tanto aquela que é detentora da marca, quanto a indústria que vem produzindo o produto. Em relação às donas das clínicas de Goiânia e Aparecida de Goiânia que aplicaram o produto nas pacientes, a delegada informou que elas apresentaram certificados de cursos profissionalizantes e que aguardam uma posição da Associação Nacional dos Esteticistas e Cosmetólogos para saber se elas podem fazer a aplicação desse tipo de substância. Uma vítima de Aparecida que prefere não ser identificada e Betânia, a primeira a denunciar o caso, continuam internadas, mas sem risco de morte. Estou passando aqui para falar para vocês que eu tive uma melhora muito boa no meu quadro clínico, uma melhora bem significativa. E passando também para alertar vocês na escolha do profissional, quando vocês forem fazer qualquer procedimento, seja ele estético, seja ele qual for. Graças a Deus a parte pior passou, agora é só aguardar para retornar para casa.